Muito bem, minha gente, bom dia! Estamos ao vivo diretamente aqui do Instagram e do YouTube. Seja muito bem-vindo à nossa live semanal Sentido na Venda. Comigo, Leonardo Lopes, onde toda segunda-feira nós conversamos sobre vendas, gestão e liderança comercial. Aqui é a casa, aqui é o lugar onde nós podemos conversar, discutir, trocar ideias, trocar conhecimento para que todos nós possamos crescer, transformar nossos negócios, transformar nossos empreendimentos, fazer com que nossas carreiras melhorem, com que os resultados dos nossos times melhorem. Assim, nós conseguimos contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento de você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo! Se você já é inscrito no canal, meu muito obrigado! Sempre conto com aquela sua curtida, o seu compartilhamento ao final e as suas sugestões de pautas, suas sugestões de ideias, suas perguntas e seus comentários são sempre muito, muito, muito importantes. E conto muito com o seu convite para os colegas para que venham também assistir, acompanhar, acompanharem o nosso canal também. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui, aqui falamos sobre vendas, gestão e liderança comercial. Te peço, inscreva-se no nosso canal, acompanhe nossas redes sociais, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn, sempre conteúdo novo, conteúdo importante, conteúdo relevante, conteúdo para realmente contribuir com o seu desenvolvimento, desenvolvimento das suas capacidades, o desenvolvimento da sua capacidade vendedora, do desenvolvimento do seu negócio, do seu time, dos seus resultados. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, aqui no canal Leonardo Lopes. No dia de hoje, nós vamos falar sobre algo que é muito importante e que, infelizmente, acaba não sendo abordado ou tratado da melhor forma possível. Infelizmente, nós vivemos hoje um período de muita disputa, disputa, na maioria das vezes, muito rasa, com pouco conteúdo, muito clima de torcida entre as disputas. E, quando eu falo disso, você pode estar pensando, o Léo está falando de política. Também, mas isso acaba sendo um reflexo. Nas tratativas empresariais, nas tratativas de negócio, nas negociações que fazemos, nas negociações que precisamos tratar para vender, para construir novos negócios, novas oportunidades, novos caminhos, inovar nesses caminhos, na maioria das vezes, nós ficamos dentro dessa dualidade que fecha, que restringe o nosso campo de visão. situação. Vivemos hoje um período muito tenso, onde nós ou eles, é branco ou é preto, é a gasolina ou é elétrico, vivemos a esquerda ou é direita, é vermelho ou é azul. Isso sendo reforçado a cada momento, cada um na sua bolha. E por que isso daí é complicado? Porque isso nos faz perder, isso nos faz perder oportunidades de desenvolvimento para as nossas carreiras, para os nossos negócios, que muitas vezes estão ligadas à necessidade de sermos pragmáticos. Ou seja, eu preciso estar muito atento, constantemente, aos interesses, e não às pessoas. Quando nós falamos de empresas, nós falamos de negócios, nós falamos, as pessoas adoram dizer, não, B2B, B2C, ok. Quando nós observamos o ambiente de negócios, nós precisamos ter muito claro na nossa mente que o que vale são os interesses. O que temos de interesse nesta conversa? O que temos de interesse nesta negociação? O que temos de interesse neste papo? É muito importante ter isso claro, para que a gente não enverede pelo caminho das pessoas. Ah, não, mas eu não vou falar com ele porque aquele ali vota em fulano. Ah, eu não vou conversar com aquele porque aquele fala... Não, não. Quando nós construímos este tipo de divisão, este tipo de barreira, potencialmente estamos perdendo negócios. Potencialmente estamos perdendo oportunidades de expansão. Provavelmente estamos perdendo venda. Provavelmente estamos perdendo oportunidades de parceria, oportunidades de negócio, oportunidades de exploração de novos caminhos. Você já ouviu, todo palestrante fala, todo treinamento você já deve ter ouvido, que alguém fala assim, não, nós temos que pensar fora da caixa, pensar fora da caixa. Quanto mais eu restrinjo o meu ângulo de visão para esta dualidade, ou é eu, é ele, é o bem contra o mal, é o amarelo contra o cinza, é o vermelho, quanto mais eu restrinjo, menos oportunidade de enxergar. Estas possibilidades são desperdiçadas. E quando a gente fala sobre isso no ambiente da negociação, no ambiente de negócios, isso é extremamente importante. Porque quando eu restrinjo o caminho, eu acabo vinculando a nossa atividade, eu vinculo a nossa conexão empresarial a dois caminhos. Ou eu vou competir, ou eu vou cooperar. Competição ou cooperação? É o bem ou o mal? É o Corinthians ou o Palmeiras? Será que é isso mesmo? Será que são só esses caminhos? O caminho da competição? Eu vou competir, ele é meu concorrente, eu compito com ele. Não, 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 eu vou cooperar com ele, porque ele não tem nada a ver com o meu negócio, mas ele é meu amigo, então eu vou ajudá-lo. Nós ouvimos aí, ao menos aqui na nossa região, muita propaganda das cooperativas de crédito. Ah, aqui você não é um cliente, aqui você também é dono. No sentido de cooperativa. Nós temos as cooperativas do agronegócio, muito fortes, muito grandes. Então, assim, é um conceito que já existe. E nós também temos muito fortemente o conceito da competição. Onde, inclusive, muitas vezes nós passamos do ponto e começamos a entender que o nosso concorrente não é somente o nosso adversário ou o nosso concorrente, ele é um inimigo. Quantas vezes você já ouviu alguém desejando a falência do seu concorrente? Não, eu queria que esse cara falisse, eu queria que esse cara quebrasse. Meu desejo é que esse cara quebrasse. Ou seja, a gente acaba levando para uma posição extrema aquilo que não deveria ser assim. E isto, inconscientemente, causa-nos uma certa satisfação, justamente por conta desse momento em que vivemos. Mas pare e pensa racionalmente. Será que esse é o melhor caminho? Será que essa é a melhor forma de avançar? Existem na história alguns casos aí que foram bastante interessantes e que eu quero dividir com vocês. Em 2019, a Sony e a Microsoft, que são empresas que disputam joystick por joystick, no desenvolvimento e na venda de consoles para games, com o Xbox, enfim. Então, essas marcas acabaram se juntando para desenvolverem uma plataforma de streaming de games. São concorrentes, disputam console a console no mercado. Mas, mesmo assim, entenderam que havia uma oportunidade para elas para desenvolverem algo que funcionasse para ambas. Cada uma deu o seu nome, mas o desenvolvimento daquilo é para ambas. Então, aquela ferramenta, aquele streaming, aquele desenho, aquela formatação, foi pensado e desenvolvido em parceria com as duas. Nós estamos falando de grandes empresas, Sony e Microsoft. Uma outra, que aqui no Brasil nós temos uma referência, óbvio, pessoas que têm alguma coloração branca na barba, ou no cabelo, vamos nos lembrar disso com mais clareza? Quem é muito novo não vai se lembrar. Mas nós tivemos lá na época, na década de 80, 1987, uma joint venture que foi resultado da junção de Ford e Volkswagen, que criaram uma joint venture chamada Autolatina. Autolatina, naquele momento, serviu para ajudar as duas empresas a compartilharem ideias, projetos, inovação, plataformas, tecnologias. E desta junção, desta joint venture, nasceram alguns filhos. Vocês vão se lembrar. É mais antigo. Ah, o Versailles. O Versailles nada mais era do que o Santana. Santana, geração 2. Ah, o Verona, da Ford, nada mais era do que o Apolo, da Vox. Então, vários projetos foram compartilhados, às vezes com a cara igual, mudava só a logomarca. Mas foi uma tentativa, foi uma ideia de ganhar escala, de melhorar a evolução dos produtos, de compartilhar tecnologia. Mas lá na loja, lá na ponta, ambos concorriam. Ambos continuavam concorrendo, mas o meu concorrente não é meu inimigo. O meu concorrente, ele é um adversário. É um parceiro que precisa ser observado. Porque, por muitas vezes, nós podemos ter confluências, e essas confluências podem nos colocar num novo lugar. Isso acontece muito fortemente no setor de tecnologia, onde as empresas acabam trocando entre si conhecimento, utilizando, muitas vezes, bases e plataformas de outras marcas para o seu desenvolvimento. E isso acontece de forma muito mais natural. Será que esse aprendizado não poderia ser trazido para o nosso negócio? Para o nosso negócio, mesmo que seja um negócio pequeno? Será que ao invés de só competir, eu não poderia também entender um novo caminho? Ah, não, mas eu não quero cooperar, eu não quero ajudar. Mas espera aí, então vamos entender. Pode existir uma alternativa. E quando nós falamos de alternativa, nós estamos falando de coopetição. Coopetição acontece quando nós temos empresas do mesmo segmento, que são concorrentes e adversários, mas que, por motivos elencados, motivos nominados, partem para um desenvolvimento conjunto, partem para novas ideias. Se juntam para desenvolver um novo projeto, uma nova plataforma, uma inovação dentro do mercado. Tudo isso gerando potencial desenvolvimento para o mercado como um todo. Então, quando nós tratamos de coopetição, nós estamos conectando, muitas vezes, empresas de extremos, de posições extremas, mas que, naquele momento, encontram um ponto de interesse comum. Aí é onde nós precisamos entender o mundo da negociação. Negociar não é ter sempre o melhor preço, o mais barato. Não, é quando eu consigo conectar os interesses das partes. O meu interesse com o seu interesse. Quando nós conectamos os interesses, nós conseguimos evoluir o negócio, o processo de negociação. Então, eu não posso ficar focado somente na pessoa. Não negocio com ele porque ele é vermelho. Ok, mas se ele é vermelho, pouco importa. Ele tem um programa, ele tem uma ferramenta, ele tem uma ideia, ele tem um processo que, conectado com os processos que eu tenho, podem, sim, gerar uma evolução em todo o mercado. Podem gerar uma evolução para o negócio, para a indústria como um todo, para o mercado como um todo. Isso é pensar maior. Isso é pensar uma das coisas que nós já falamos aqui várias vezes, que é pense em aumentar o bolo. Pense em aumentar o bolo. Não pense em você em pegar a maior fatia do bolo. Não, eu quero o maior pedaço desse bolo para mim. Seja mais inteligente. Pense em como você aumenta o bolo. Porque quando nós aumentamos o bolo, fica muito mais simples pegar uma fatia maior. Eu posso pegar um pedaço grande do bolo e acabar com o bolo. Posso. Estou competindo. Só competindo. A competição. O meu objetivo é aniquilar o meu adversário, porque ele é meu inimigo. Agora eu posso cooperar. Vamos dividir aqui no meio, um pouco para você, um pouco para mim. Ninguém cresce. Agora, quando eu parto para a competição, eu tenho plenas condições de aumentar o tamanho desse bolo. E quando eu aumento o tamanho desse bolo, todo mundo ganha. Lembra do que a gente sempre fala aqui? Ganha, ganha. Ganho eu, ganha você. Ambos ganhamos nesse jogo. Então, quando eu penso em negociação, eu preciso sempre ter isso em mente. Eu preciso ser pragmático para conseguir fazer isso. Eu preciso ter maturidade empresarial. Porque eu preciso honrar as minhas posições. Eu preciso deixar claro minhas posições e eu preciso honrar aquilo que acerto com o meu cliente. Não posso dar uma despertão. Por isso é necessário ter maturidade. Negócio feito entre pessoas maduras. Não feito entre crianças. Muitas vezes nós temos crianças em cargos de direção. Mas, enfim, nós precisamos ter maturidade nesse processo. Um bom exemplo disso é você aí na sua cidade, associação comercial. Ela tem que ser o motor de competição, porque ela vai reunir em alguns núcleos setoriais concorrentes, mas que juntos, se tiverem uma maturidade empresarial, uma visão pragmática do desenvolvimento do negócio, podem juntos trabalhar pelo desenvolvimento de novas ideias, novas ferramentas, novas tecnologias, inovando dentro do modus operandi do mercado. Aí, sim, você tem processos, uma indústria que cresce, uma associação que cresce, um município que cresce, uma região que fica fortalecida, porque todos, independente da sua posição, independente do credo que professam, usamos esse termo, não falam só com a sua patota, eles buscam fora novas referências, novas formas de coopetir. Isto muda o nível, coloca todo mundo num novo platô de desenvolvimento e de oportunidade. Por isso, amigo ou amiga que acompanha a nossa live hoje, é muito importante que nos seus processos de negociação você tenha em mente o seguinte, não fique focado nas pessoas, olhe os interesses, quais são os interesses que nos têm. Se você é empreendedor, empresário, e está acompanhando a live, tenha muito claro o seguinte, pode ser que seu concorrente possa ser um grande parceiro no desenvolvimento de uma nova solução para o seu negócio. Avalie a maturidade também do outro, a sua maturidade, porque isso é um jogo de abertura também. Eu dou, eu recebo. Esta troca é importante, mas tem que ter maturidade. Mas veja, a riqueza que pode existir na junção de uma solução sua com a solução de um concorrente, o quanto isso pode potencializar potencializar o mercado e os negócios. Vejam, se, se, neste momento de dificuldade econômica, inflação alta, juros altos, impacto forte da economia no bolso das pessoas, desemprego em alta, dificuldades por conta deste fla-flu pré-eleitoral que já estamos sentindo, vivendo, ninguém mais pensa em soluções, a gente só vê jogar para a torcida de lado a lado? Se nós, como profissionais da área de vendas, gestores, empresários, empreendedores, não adotarmos uma visão pragmática e olharmos para os nossos negócios com este foco nas soluções, no desenvolvimento de ideias e de novas tecnologias e de parcerias, nós podemos estar fadados a uma falência, podemos estar fadados a ter problemas muito sérios. Por isso é tão importante que nós nos conectemos. E a gente não precisa competir ou somente cooperar. A gente pode co-o-petir. Então tenha muito claro alguns benefícios da competição que eu quero deixar aqui para vocês e ter essa liberdade para poder fazer a leitura do que temos aqui. Primeira coisa, alguns dos benefícios. A redução dos custos operacionais com esses projetos em conjunto. A gente divide os custos, então, porque o projeto se torna mais acessível. Ampliação da expertise em algumas áreas. com certeza, você vai enxergar ao co-o-petir com o seu adversário, com o seu concorrente, você vai enxergar, opa, outras áreas de experiência, outras áreas de habilidade, outras expertise que esta outra figura ou esta outra empresa, esta outra marca tem. Isto gera aprendizado para todo mundo. Inovação em processos e na criação de novos produtos e serviços. quando a gente fala de inovação, muitas vezes nós ficamos muito focados. Ah, é uma nova tecnologia, é um app, é um sistema. Não. A maior parte das inovações se dá em processos. E nada melhor do que eu trocar ou envolver-me num novo projeto com o meu concorrente para aprender ainda mais, para trazer inovações para dentro do meu negócio. Então, fique muito ligado. ampliação do mercado de atuação. Lembra? A gente aumenta o bolo. Quando eu penso numa nova oportunidade, numa nova forma de fazer, eu estou aumentando o bolo. E isso pode ser extremamente importante para o desenvolvimento do meu e do negócio do meu concorrente. Porque ambos juntos desenvolvemos o mercado. E a promoção da maturidade empresarial. Por que isso é importante? Como eu disse anteriormente, muitas vezes nós temos empresários que lidam no mercado como crianças. Não honram. Não honram a palavra. Traem. Este é o tipo de coisa que nós não queremos dentro de uma sociedade, porque a gente não evolui. Então, os tiradores de vantagem provavelmente terão uma dificuldade nesse momento. Mas aí é que eu chamo a sua atenção. Se nós não trabalharmos e não fomentarmos este tipo de parceria, de coopetição, nós nunca alcançaremos um nível de maturidade empresarial necessário. Para quê? Para que nossas empresas, nossos negócios, nossa economia, nosso Estado, nosso país, cresçam. Precisamos mudar. E a nossa mudança acontece na base. Você é empresário, você é empreendedor, você é profissional. Passe você a adotar atitudes que sejam corretas, justas, maduras. Assim, nós teremos plenas condições de evoluir. Então, a coopetição é muito mais do que isso. Existem momentos em que vamos competir? Sim. Existem momentos em que vamos cooperar? Sim. Mas não somente esses dois caminhos. Nós temos oportunidades para coopetir. Que é quando o concorrente, os concorrentes se juntam em prol de um novo projeto, olhando para um novo caminho, para uma nova solução. Se você ainda não tem isso, procure aí, quem sabe, a associação comercial da sua cidade, procure o projeto empreender, isso daí pode, com certeza, ajudá-lo no entendimento e no desenvolvimento dessas novas soluções para você. Para você que está aqui no canal, tenha muito claro uma coisa. Negociação, ela implica em muito mais do que ter preço, do que ter somente relacionamento. Negociar implica em construir entendimento pragmático de que nós devemos nos focar nos interesses e não nas pessoas. Então, todo este arsenal de confusão que a gente vê, mantenha-se fora, foca no interesse. Quais são os nossos interesses aqui? Quais são os nossos interesses nesse momento? E para a gente poder terminar, eu quero deixar uma fase para vocês. Negocie melhor quem busca co-opetir ao invés de competir somente. Se você busca somente a competição, você terá somente jogo pesado o tempo todo. Busque co-opetir, quem sabe, neste processo de co-opetição, você não encontre novas soluções, novas alternativas para o seu negócio, para a sua jornada, para a sua carreira, para a sua empresa, para o seu negócio. Beleza? Então, co-opetição, grava esse nome, ela é importante no processo de negociação. Co-opita, não fique somente competindo, ok? Esta informação vale ouro, garanto a você, coloque em prática que vai fazer a diferença. A você que esteve comigo até agora, meus amigos, meu muito obrigado, valeu, GTV, dê a sua curtida, compartilhe, encaminhe para os amigos, encaminhe para aqueles que precisam ouvir também, uma palavra bacana para ajudar pessoal do YouTube.